Pessoal, como eu estou usando um coletor com maior diâmetro, eu vou precisar afastar os porta-escova. Eu vou tirar essa resina daqui e vou afastar os porta-escova e irei colocar um pouco de superadesivo. É suficiente. Já fiz isso antes e funciona muito bem. Parece um trabalho difícil, mas não é. Você faz isso tranquilamente e é bastante divertido. Vamos lá. Veja que a resina descola e sai totalmente. Estão vendo? E depois você pode aplicar outra resina também. Enfim. Então eu vou tirar e vou abrir o diâmetro. Uma vez que a resina esteja tirada, você vai perceber que é muito fácil, com até, mas lógico, com cuidado, você afastar alguns milímetros apenas, alguns milímetros de porta-escova. Ele está solto, está vendo? Com isso, eu consigo abrir o diâmetro para colocar o coletor. E já está legal. Procuro colocar a mesma distância, né? Que eu afastar aqui, aqui, eu coloco a mesma distância. Depois, por dentro, você joga um pouco de super cola. E por capilaridade, a super cola vai segurar isso para nós muito bem. Ou você pode resinar também, né? Colocar essas colas bicomponente, que fica muito bom. Procura manter um milímetro, um milímetro e meio, a distância aqui dentro dos coletores. Se você quiser, você pode fazer uma ruela para colocar aqui e aqui. Mas, no nosso caso, aqui é desnecessário. Bom, pessoal, eu vou usar a prensa da Triale para voltar o rolamento aqui. Mas, antes, eu vou mostrar para vocês como que ele foi removido do eixo. Para sacar o rolamento, eu desenvolvi essa ferramenta. É uma ferramenta bastante simples, que você também pode fazer. Não tem segredo. Tudo isso que você está vendo aqui, foi feito na Shareline. A usinase para o encaixe e tal, e depois a soldagem. Esse daqui tem essa finalidade, olha. E nós vamos sacar o rolamento aqui. Muito bem. Vou pedir o apoio do Léo aqui para segurar para mim. Ferramenta de aperto. E com isso daqui, nós vamos sacar o rolamento. Ergue um pouquinho para mim, né? Aí. Eis aqui o nosso rolamento sacado. Então, veja que não tem segredo. Sem isso, é muito difícil você sacar esse rolamento, mesmo com ferramentas tradicionais. Os rolamentos que a Shareline usa são muito bons. Esse rolamento ainda está em condição de uso. A gente percebe que ele está... Tá bom? Então, nós vamos aproveitar. Agora, vamos ver como encaixá-lo novamente no eixo. Ele entra com uma certa ajuste. Algumas pessoas batem e tal, mas eu não gosto de bater. Então, eu vou usar a prensa da Triale. Agora, eu vou colocar o meu alinhador. Colocar aqui. Centrar devagar. Colocar no dispositivo que eu quero apertar o centro. Vocês devem observar... Que aqui, nós temos uma cupilha de encosto. Então, nós vamos trazer o rolamento até essa cupilha de encosto. E para pôr o rolamento, eu pego um material qualquer que eu empurre somente o centro do rolamento para preservar. Ok? Faço um pré-centramento aqui. E com cuidado, eu desço o rolamento. Olha aqui. Que facilidade. E para mostrar que não existe força. Perfeito. Lembrando que em breve eu estarei exportando essa prensa da Triale. Isso aqui é a Sinox e foi usinado aqui. usando a Slim Vice usina que é uma beleza. Vocês estão vendo? Vamos prosseguir com o motor do Léo. O Léo está aqui fiscalizando. Parece um pai que vai ganhar um filho. Esse cara é maluco. Viajar 750 quilômetros para vir aqui quarta vez. vamos dar uma inspeção final antes de montar. Bom, pessoal. Nós vamos promover a montagem do motor. Já foi afastado, já foi resinado o lado, né? os porta-carvão. São motores de ímãs permanente. Então, requer, assim, uma certa paciência ao montar porque os ímãs vão grudar, né? O rotor. Mas é tranquilo montar. Certo? Então, vamos lá. aí, puxou. Ok. Eu recomendo que sempre que vocês desmontarem o motor, tomem cuidado com a arruela ondulada. Não esqueçam de colocar ela. Tá? Então, nós vamos colocar ela aqui. Vamos deitar o motor e vamos promover a montagem. Notem que o motor tem o marcador de posição aqui e aqui. Esse é o marcador de posição pra que os parafusos fiquem alinhados. Um pouco de paciência apertando com a mão assim. Você vai perceber que o motor tá livre. Faça esse teste. Faça o teste também de folgas. Tá tudo ok. E vamos colocar o parafuso. Colocar o parafuso também é um pouquinho trabalhoso. Por quê? Porque os ímãs vão tentar puxar ele de posição. Olha lá. Mas com um pouquinho de paciência você encontra o furo. arruela. Porcas. Mulher é um bom assistente. roxo. Muito bem. Vamos ao outro parafuso. Gosto muito desse motor do Scherheim, porque é um motor muito potente, muito confiável E esse motor tem um controlador que eu nunca vi nada tão bom Eu tenho desses controladores funcionando por mais de 20 anos São maravilhosos esses controladores Até para algum projeto seu, de você fazer um tour, uma cruzadorinha Eu recomendo que você compre esse conjunto motor e controlador da Scherheim É maravilhoso Bom, agora colocar os carvão e promover o teste Lembrando o seguinte, aqui no Brasil nós não temos o carvão desse motor Imagino que muitos aí em outros lugares do mundo também não encontram O correto seria pedir na Scherheim, mas eu sei da dificuldade de importar pequenas peças Se bem que a Terline atende muito bem Porém, eu vou ajustar o carvão que nós temos aqui E vou colocar e daqui a pouquinho nós estaremos testando esse motor Bom pessoal, agora eu vou colocar dois carvões novos São carvões que a gente tem aqui no Brasil Então praticamente eu estou adaptando esses carvões Eles estão, por sorte nossa, na mesma medida Se bem que a gente tinha outros aí fora de medida Mas aí é muito fácil ajustar a medida usando a ZinVise E colocaria aqui tranquilamente Vamos lá Sempre observem a posição Para pôr no sentido do coletor, tá? É isso Quando vocês apertarem aqui Com cuidado Apertem Até que você sinta que está firme E sempre confira na sua frezadora Se não houve Um afrouxamento aqui Aperte firmemente Com cuidado para não romper a peça Porque é muito importante Eu vou explicar para vocês aqui Esta parte metálica Que você está vendo É o que recebe a energia A energia Ela deve ser transferida Para cá Através de contato Firme Entre esta peça Vamos chamar ele de disco de contato Com este daqui Para que ele transmita A tensão para o fio E para o carvão Lembrando que a corrente Que passa aqui É uma corrente alta Então é muito importante Ter um bom contato aqui As vezes você tem Sua frezadora oscilando Ou provoca a queima do fio Por mal contato aqui Entre esta peça E aqui Onde recebe a tensão Então fiquem atentos a isso Sempre verifique se está bem encostado Tirem o carvão também De vez em quando Joguem no ar Limpe Aspire Enfim Faça este tipo de manutenção Toda vez que montar Se certifique Que está tendo um bom contato Procurem também Usar uma chave No tamanho adequado Não usem chave menores Chave menores Podem prejudicar esta peça Porque ela é isolante Muito bem Está na hora de nós testarmos Este motor Legal Liga na energia Para mim E vamos ligar o motor Vamos deixar ele funcionando Por um pouco de tempo Para promover o assentamento Dos carvões Está com força Voltou toda a força do motor E sucesso Perceba que está com o conector Maior E funcionando Com perfeição E se você quer Bom pessoal, eu vou colocar a polilha agora, apenas para um teste de torque, um teste na mão, né? Vocês lembram que não tinha força? Olha agora, eu não consigo, chega a queimar minha mão. Não consigo mais parar o motor, significa que ele está pleno. Perfeito, uma adaptação do coletor. Para nós aqui no Brasil, isso é muito bom, evita dificuldade, né? E esse coletor maior, ele vai ter uma durabilidade, mas muito boa. Perfeito. Sucesso, Léo. Sucesso total. Bom pessoal, agora é hora de montar o motor do Léo, da Cherline dele. Eu já fiz algumas marcas, quando você desmonta, para ficar fácil você achar a posição. Sempre que você for montar o kit 10K, correia e polia devem entrar juntas. Ok? É isso aqui. Bom. Eu recomendo vocês, a colocar a polia na posição correta, com relação ao parafuso, na parte rebaixada do motor, bem alinhando. E esse é um parafuso que eu recomendo que vocês apertem bem. Um aperto firme. Muito bem. Perfeito. Agora, checamos. Ótimo. O kit de 10K, a princípio, parece trabalhoso, mas não é tanto. Pega o estilete para mim, Léo. Aqui foi para checar o RPM do motor. Perfeito. 6000 RPM. Agora, eu vou checar no espindle. Agora, eu vou checar no espindle. Segura o meu carpino. Agora, vamos colocar o protetor. Chave T. Perfeito. Chave T. Perfeito. Lembrando vocês, que todo esse kit de 10K RPM, foi feito no próprio Turnier Line. Música Muito bem. Agora, vamos pôr o espindle. Música Em 10K RPM, por dia maior do motor, menor aqui. Música Muitas pessoas me perguntam qual é o tensionamento correto nas correias. Eu digo o seguinte. Empurre a correia para tensionar, mas não de forma exagerada. O suficiente para não patinar. Eu não recomendo a correia trabalhar muito esticada ou extremamente esticada. Música Música Por exemplo, ficou pesado aqui. Música Tá achando. Música Tá encostando a polia. Tô achando que essa polia tá muito para dentro. Música Tem que se certificar disso. Música Música Muito importante você sempre se certificar. Música Se tudo tá no lugar direitinho. Música Não tem polia encostando no plástico. Música E é uma escrava. Então, eu costumo dizer, que tensiona-se a correia aqui, o suficiente para não patinar. Música Existe uma tensão correta. Música Mas é uma coisa que você aprende por intuição. Música É sentir que não está pesado. Música Para que tudo funcione bem. Música Música Vamos ligar agora para um pequeno teste. Música Muito bem pessoal. Música Estava tendo uma oscilação de rotação. Música Eu simplesmente passei um limpa contato por dentro do potenciônico. Música Sucesso. Música Vamos aferir o RPM? Música 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 Está dentro da tolerância, eu poderia explicar até a 10.000, mas aqui está ótimo, 9.400 RPM, é excelente, trabalha com um pouquinho de folga. Silencioso, você só vai trabalhar com a rotação máxima quando você estiver usando fresas de topo ou brocas de diâmetros muito reduzidos, a barca de 2 milímetros. Eu, fora isso, eu trabalho com a média de 4 a 6.000 RPM, gosto muito. Sucesso! Isso é tudo, meus amigos. Já fiz esse mesmo procedimento em outros motores e todos funcionam super bem há pelo menos uns 3 anos. Nos próximos vídeos conheceremos outros componentes. Eu vou mostrar para vocês um sistema inovador de Kramig, que eu já postei fotos, mas eu vou fazendo o vídeo. E esse sistema permite um ajuste muito preciso, é de fácil manuseio para a coluna da fresadora, tenho certeza que vocês vão adorar. Para proporcionar um sistema muito eficiente do torno da fresadora, eu vou apresentar também nos próximos vídeos um sistema super inovador de antifolga, com um nível que vocês nunca viram de precisão. É fantástico! Faz das nossas máquinas sharelines equipamentos ainda bem mais prazerosos de se utilizar. Agradeço a todos os views, os likes e comentários. E lembre-se, se eu faço, você também faz. Um abraço a todos. Até a próxima! Tchau, tchau!